Música Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça define que nulidade por quebra na cadeia de custódia só irá ocorrer a depender dos demais elementos da instrução criminal. O entendimento estabelecido por maioria de votos no colegiado definiu que a violação da cadeia de custódia não implica de maneira obrigatória a inadmissibilidade ou a nulidade da prova colhida. Nessas hipóteses, eventuais irregularidades devem ser observadas pelo juízo ao lado dos demais elementos produzidos na instrução criminal para decidir se a prova questionada ainda pode ser considerada confiável. Só após essa confrontação é que o magistrado, caso não encontre sustentação na prova cuja cadeia de custódia foi violada, poderá retirá-la dos autos ou declará-la nula. A sexta turma definiu o entendimento ao conceder abescorpos e absolver um réu acusado de tráfico de drogas, porque a substância apreendida pela polícia foi entregue à perícia em embalagem inadequada e sem lacre. Para o colegiado, como a origem e outras condições da prova não foram confirmadas em juízo, ela não poderia ser utilizada como fundamento para a condenação. No pedido de abescorpos, a defesa alegou que a quebra de custódia da prova geraria sua inevitável ilicitude, de modo que o juízo deveria obrigatoriamente determinar o desentranhamento dos autos e estender o reconhecimento da ilicitude para as provas derivadas. No voto acompanhado pela maioria do colegiado, o ministro Rogério Schietti Cruz apontou ser incontroverso nos autos que o material recebido pela perícia estava acondicionado de maneira indevida, em sacos plásticos de supermercado fechados apenas com um nó. O ministro destacou ainda que os depoimentos dos policiais que atuaram no caso não permitem concluir se a substância apreendida estava realmente com o réu ou se as sacolas encontradas simplesmente estavam próximas dele. Além disso, no processo, o homem não admitiu que estivesse com as drogas, mas confessou que chegou a trabalhar para o narcotráfico. O colegiado considerou assim que a situação seria diferente se o réu tivesse admitido a posse das drogas ou se houvesse outras provas para apoiar a condenação.